Olá, está no ar o lado BH Cultura. Hoje um programa dedicado à história de Belo Horizonte. Parque Municipal Principal Área Verde de BH completa 119 anos e escritor mineiro publica livros que resgatam o processo de construção e urbanização da cidade. Tudo isso você confere agora. O espaço verde fica no coração de Belo Horizonte e este ano o Parque Municipal completa 119 anos. Esta área no passado era uma das principais chácaras da cidade e em 1894 foi desapropriada pela Comissão Construtora da Nova Capital. Para entender como foi o processo de construção do principal parque de BH, viemos ao Arquivo Público Municipal. Nós temos vários documentos relativos a vários períodos da história do Parque Municipal. Desde a época da Comissão Construtora, do seu projeto original, que tinha muito do paisagismo francês, um pouco norte-americano, do inglês, passando por várias transformações, diminuição no seu terreno, concessões para a construção de outros elementos na cidade, enfim, planos diretores, intervenções ali dentro, construção de quadras, fotografias, eventos dentro do Imarco. Esta foi uma das plantas de construção do Parque Municipal. O documento se aproxima bastante da atual estrutura do espaço e revela curiosidades. Na planta está desenhado o projeto original do Palácio das Artes. O acesso seria feito apenas pelo interior do parque. Anos depois, foi construído o anexo, que faz ligação com a Avenida Afonso Pena. O parque municipal que nós conhecemos hoje, com toda a sua importância reconhecida, ele é menos de um terço do projeto original do parque. A Comissão Construtora havia previsto uma área muito maior para o parque, que nem chegou a ser completamente efetivada desde o princípio. Mas ela foi diminuindo, diminuindo. A área ali da região do Campo Saúde, da Faculdade de Medicina, seria parque municipal. A área onde nós estamos nesse momento, o arquivo da cidade, é localizado do outro lado da Andrada, seria parque municipal também, esse pedaço aqui da floresta, enfim. Então, o parque de hoje é muito menor do que o parque da época. A área verde do parque também cedeu espaço para este outro importante equipamento cultural, o Teatro Francisco Nunes. Em 1850, 53 anos depois da inauguração do parque, Belo Horizonte ganhou a Casa de Espetáculos. Você tem que pensar que existia uma vida cultural nessa cidade antes da construção do Chico Nunes. E a coisa era muito voltada, a linguagem artística que era mais favorecida nessa época era a música. Então, a gente tinha operetas, os cines teatros, daí o nome. Tinha cinema, tinha apresentação de música e o forte era a música em Belo Horizonte. Existia um teatro municipal que foi demolido. Então, foi a classe artística que já estava emergindo, porque a formação dos primeiros grupos teatrais de Belo Horizonte, data da década de 40. Então, foi uma reivindicação da classe artística. O Teatro Francisco Nunes, hoje revitalizado com capacidade para 526 espectadores, se destaca como uma das casas de espetáculos mais modernas da capital. No passado, foi o principal palco de formação para artistas de BH. Isso serviu para a formação dos nossos artistas, porque a gente não tinha escola de teatro. As pessoas vinham aqui para aprender um ofício de direção, de técnica, de atuação. Conversando com, por exemplo, o Pedro Paulo Cava, que é hoje ainda um diretor e encenador superativo, que administra o teatro da cidade. O Pedro, por exemplo, ele tem uma formação na área de iluminação, que ele aprendeu aqui no Chico Nunes, os rudimentos dela, com o Zembinski. Zembinski é uma referência do teatro brasileiro. O Parque Urbano Américo René Gianetti, ou apenas Parque Municipal, é o patrimônio ambiental mais antigo de Belo Horizonte. A paisagem é tombada como patrimônio cultural em escala federal. O nome do espaço é uma homenagem ao ex-prefeito da cidade, que faleceu em 1954. O Parque Municipal de BH foi projetado por um arquiteto e paisagista francês. Em estilo romântico, as ruas, alamedas, lagoas e riachos foram traçados de forma livre. O projeto foi feito pelo arquiteto e paisagista francês, Paul Villon. Ele foi no estilo romântico inglês, que busca esse contato com a natureza, com uma simplicidade. Ele não é um paisagismo desenhado, né? Ele é mais orgânico, né? É como se fosse com grandes áreas extensas de gramado, onde as pessoas possam deitar, né? E ele chega com alguns desenhos, inclusive, por exemplo, de guarda-corpo, de pontes, que imitam galhos de árvore, coisas bem naturalistas. Na arborização, árvores de grande porte, nativas e ornamentais. É possível saber o nome científico popular e a origem das plantas, que são todas identificadas. As árvores nativas são os ipês, a sapucaia, algumas palmeiras. Então, a gente tem muita espécie nativa e outras exóticas. Quanto à parte mais ornamental de folhar, já é mais difícil você fazer vegetação só nativa. Porque são plantas que não têm uma importância tão grande, assim, em termos de sombreamento, de mais ornamental mesmo. Então, aí eu acho que a diversidade também são plantas que se adaptam bem ao tipo de vegetação. Lugares mais sombriados, né? Os lugares mais ensolarados são gramados. O espaço é referência na cidade. Local de lazer, diversão para turistas e visitantes. A beleza do parque se torna também cenário. Tamires e Caio escolheram eternizar o momento de felicidade deles com o colorido do parque. Muito lindo mesmo. O verde, a passarela, que é tudo muito lindo. As fotos ficaram lindas. Durante décadas, o Parque Municipal foi referência em fotografia. Era um dos poucos espaços públicos da cidade com fotógrafos lambi-lambi. Seu Chico Manco mostra com orgulho a máquina que usou durante 26 anos. Ele começou a trabalhar lavando retratos quando tinha 10 anos de idade. De lá para cá, são 53 anos de profissão e muitas histórias para contar. Gosto daqui. Isso faz parte da minha vida. Aliás, faz mais parte da minha vida do que a minha própria casa. Porque eu fiquei mais aqui no parque do que a minha casa. Porque aqui eu vinha e ficava o dia inteiro. Em casa eu ia tomar banho e dormia e pronto. No outro dia cedo saía. Quer dizer, em casa eu ficava muito pouco. Aproveitaria a minha casa, meu lar, muito pouco. Sem pensar demais, seu Chico fala sobre o retrato mais importante que ele fez, tendo como cenário o Parque Municipal. Ele conta que se apaixonou pela ex-mulher enquanto a fotografava. Virou muito mais do que uma cliente, viu? E essa fotografia ficou mais cara para mim do que para ela, que mesmo que pagou, viu? Por quê? Porque a gente acabou casando, né? Aí eu tive de segurar a bola há muito tempo, né? Então, a esposa do senhor foi dessa forma que o senhor conheceu, né? Conheci ela aqui no parque, fotografando. Na época já tinha aquelas fotografias de monóculos, slides, com slides, né? Rosália também guarda importantes memórias do Parque Municipal. Foi aqui, neste espaço, em obras que ela estudou. Durante 54 anos, o parque abrigou o Colégio Imaco. Em 2008, a escola foi transferida, deixando lembranças para quem fez história aqui. A educação física nossa era feita no parque, então a gente corria esse parque inteiro. Na hora de ir embora para casa, eu tinha uma turma grande, todos do mesmo bairro, então a gente ficava esperando o especial pegar a gente. Só que tinha um intervalo entre a saída e a hora em que o ano se passava. E aí a gente ficava sempre no parque brincando, de peteca, de bola, era muito bom. Só tenho memórias boas dessa época. E aí Jornal da Câmara Neste bloco, vamos conhecer um pouco o processo de construção e urbanização da cidade, a partir de livros publicados por um pesquisador e escritor mineiro. As imagens ajudam a resgatar e a contar a história de Belo Horizonte. Mais de 260 fotografias feitas durante o processo de construção e urbanização da cidade. As imagens antigas permitem comparações com as mudanças que aconteceram em espaços emblemáticos da capital. Na foto, o registro da construção do viaduto Santa Tereza. Mais tarde, o funcionamento do elevado com trilhos de bonde. Nesta outra imagem, as charretes passeiam no cruzamento da Rua da Bahia com a Avenida Augusto de Lima, no centro de BH. No banquinho, as senhoras acompanham a construção do edifício JK, também na região central da cidade. Alessandro é professor de geografia, pesquisador e há mais de 10 anos se dedica à história da capital mineira. Ele decidiu pesquisar e reunir as fotografias neste livro. Os estudos dele também estão em um blog na internet. Para a disseminação das informações sobre a capital mineira e de todo esse trabalho que foi sendo realizado também nos últimos anos, um dos principais objetos meus de pesquisa, os elementos naturais, as águas, as matas, etc., as árvores, o verde da capital, resultou no Rio Invisíveis da Metrópole Mineira, que conta a história do desenvolvimento urbano da capital sob a ótica das canalizações. À medida que descobria a riqueza e as curiosidades que envolvem a história de Belo Horizonte, Alessandro percebia que pouco foi contado até hoje sobre BH. De acordo com o pesquisador, não há muitas publicações sobre a capital mineira. Desde então, o acervo da Biblioteca do Museu Histórico Abílio Barreto e os acervos dos arquivos públicos de Belo Horizonte e Mineiro se tornaram praticamente a segunda casa dele. Eu costumo falar que eu faço isso muito até pura ideologia, né? Mas é importante disseminar a verdadeira história de Belo Horizonte para a população como um todo. Eu acredito em acesso às pesquisas, a toda essa história que eu já venho pesquisando há quase uma década, o acesso amplo, geral e restrito. Uma década de pesquisa rendeu a página na internet e três livros sobre a história de Belo Horizonte. A primeira publicação foi divulgada em 2014 e, a partir do livro Rios Invisíveis da Metrópole Mineira, ele decidiu escrever também Belo Horizonte em Pedaços, fragmentos de uma cidade em eterna construção. Em dois meses, ele conseguiu organizar as fotografias e contar a história a partir de imagens inéditas. O Belo Horizonte em Pedaços é um livro puramente fotográfico, né? Ele foi dividido nos capítulos de acordo com o desenvolvimento urbano da capital e os períodos que as imagens foram produzidas, trazendo sempre à tona os protagonistas, os fotógrafos, os artistas do período. Em 214 páginas, Alessandro apresenta o desenvolvimento urbano da cidade entre os anos de 1893, data que marca a escolha das terras do então Arraial de Belo Horizonte para sediar a nova capital do Estado, até 1970, quando o BH atinge 1 milhão e 250 mil habitantes. As mudanças na Praça da Estação acompanham o crescimento da cidade. A Praça da Estação é muito importante, é muito emblemática para a capital, porque foi durante mais de meio século a porta de entrada de Belo Horizonte. Então, aqui, todas as reformas urbanas, os próprios embelezamentos urbanos da capital, do decorrer do século XX, eles começaram, se iniciaram na Praça da Estação. Alessandro aproveitou o material pesquisado e organizou este outro exemplar, turbulenta modernidade, o ar-decor em Belo Horizonte, 1930-1950. O livro registra o estilo arquitetônico explorado na capital neste período. O viaduto Santa Tereza, por exemplo, inaugurado em 1929, foi projetado em estilo ar-decor, além de outras importantes construções da cidade. E ele se disseminou em Belo Horizonte a partir da região da Praça 7, ali, com a construção do Cine Brasil, em 1932. O estilo, ele foi amplamente adotado por todo o município, desde as camadas mais altas, as camadas mais abastadas, até as habitações operárias, os próprios operários que trabalhavam na construção. Para entender como foi a implantação do estilo na capital mineira e como até os dias atuais os traços do ar-decor se destacam na cidade, convidamos a arquiteta especialista neste tipo de construção para explicar o estilo. A gente pode listar algumas características principais dele. Ele veio nessa onda do movimento moderno, que é um termo genérico, mas ele se caracteriza por ser um estilo de arte, um estilo artístico. Ele não é um movimento, ele tem certas características que definem exatamente aquilo que fazem dele ser o ar-decor. Então, por exemplo, a simplicidade das formas, a limpeza de adornos, não que ele não tenha adornos, em muitas construções ele tem sim um adorno, um adorno é algo muito importante, mas aquele estilo rebuscado da arquitetura anterior, ele abre mão disso. Muitas, mas muitas formas geométricas, volumetria, o cheio prevalecendo sobre o vazio. De acordo com a especialista, o ar-decor acompanha a verticalização da cidade. Havia aquelas casas mais terras, mais horizontais, com estilo colonial, algumas com estilo neoclássico ou no ecletismo, trazendo várias referências de outras artes, de outras arquiteturas. E a partir da década de 20, final da década de 20 para de 30, o município se restabeleceu, restabeleceu leis que proporcionaram a verticalização das edificações em Belo Horizonte. E isso aí casa muito bem com a vinda dos imigrantes, principalmente os imigrantes italianos. Veio mão de obra, a mão de obra italiana em Belo Horizonte, no início do século XX, foi muito significativa. Por quê? Porque Belo Horizonte, para o europeu, se tornava um espaço assim, a cidade do futuro, nós estamos aqui desgastados com a guerra, a Europa está em frangalhos, vamos para um outro país, vamos buscar uma outra vida. O estilo arquitetônico art-decor surge como o primeiro sopro de modernismo em Belo Horizonte, que marca também um período de mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas. Uma obra de extrema importância, até para ela ser pioneira, como você falou, é o Cinema Brasil. É o Cine Brasil que está ali na principal artéria da cidade, que é a Avenida Afonso Pena, e ele foi uma obra que tem características aerodinâmicas, ele tem aquelas linhas que remetem aos grandes transatlânticos, o próprio traçado do quarteirão permitiu que ele tivesse essa forma, mas ali também um ponto muito importante que é o uso do concreto armado. O concreto armado foi uma inovação tecnológica que chegou em Belo Horizonte, nesse período, década de 30, juntamente com essa verticalização. Música 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 Jornal da Câmara De segunda a sábado, com exibição inédita às 6h40 da tarde. É aqui na TV Câmara BH. Música 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 Música